Música Voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco acontece a cerimônia que comemora um milhão de bolsas concedidas pelo ProUni. O repórter Paulo LaSálvia tem mais informações. Paulo, você vai ouvir bolsistas do ProUni? Sim, Lúcia, estou com duas alunas bolsistas do ProUni aqui no Palácio do Planalto. Ao meu lado direito está Carolina Sanches Matos, que se formou em Medicina pelo programa Universidade para Todos. E ao meu lado esquerdo está Ana Paula Silva, que está no quarto ano de Enfermagem. Ana Paula, como que foi você começar a fazer o curso de Enfermagem? Creio que tenha sido um sonho seu começar a fazer esse curso pelo programa Universidade para Todos. Olha, com certeza foi assim a maior realização da minha vida. Na verdade, o ProUni, ele não só me proporcionou o acesso ao estudo superior, mas ao curso dos meus sonhos, a faculdade dos meus sonhos. Desde criança, meu sonho era entrar na faculdade da 5ª Casa de São Paulo e eu consegui. Então, para mim, foi a maior realização da minha vida. Não só minha, como da minha família também. Obrigado, Ana. Agora, Carolina, você se formou num curso muito concorrido no país, que é o curso de Medicina. E você conseguiu fazer isso pelo programa Universidade para Todos. Como que você analisa o programa em termos sociais, históricos e culturais no país? O impacto dele para a educação pública no país? Bom, primeiramente, boa tarde. O ProUni, ele é um programa revolucionário, porque antes, o ensino superior, mas principalmente a medicina, era uma faculdade muito elitizada. Somente as pessoas com mais poder socioeconômico rico, somente rico fazia medicina. Hoje não, hoje nós temos acesso a pessoas com um nível econômico, não sócio, cultural, mais econômico, mais baixo e isso muda, não vidas, muda famílias. A minha família mudou. Hoje eu consigo pagar a faculdade para minha irmã, por exemplo, que talvez não pudesse se formar também, se não fosse, o benefício que eu recebi do ProUni. Agora, Ana, você está no quarto ano de enfermagem, tem mais, está no quarto semestre de enfermagem, tem mais quatro semestres ainda. Qual que é a sua perspectiva no mercado de trabalho? Olha, são as maiores possíveis. Graças a Deus, eu sou uma instituição de nome muito forte. Não só nome, mas o próprio conteúdo da escola é um conteúdo muito forte. Então, graças a Deus, eu já vim tendo muitas oportunidades de grandes hospitais, já de São Paulo, a gente já vê essa oportunidade. Então, para mim, são as melhores expectativas. Eu estou concluindo agora esse ano, vou concluir o sétimo e oitavo semestres agora, e as expectativas são as melhores. Eu tenho certeza que campo de trabalho eu terei. Isso eu devo ao ProUni, que veio com uma política pública, realmente, como a outra colega disse, revolucionária, que deu certo, foi eficaz, foi efetiva, e que ajuda milhares de jovens, como me ajudou também. Agora, Carolina, o programa completa um milhão de bolsas nesse semestre, a cerimônia aqui é para ressaltar isso. Agora, não é o governo que tem que comemorar, quem tem que comemorar é a sociedade brasileira, não é isso? Sim, justamente. Todas as classes sociais deveriam se regurgizar com esse tipo de programa, com esse tipo de iniciativa que muda o status quo de um país que está em desenvolvimento, que passou de terceiro para primeiro mundo. E isso é maravilhoso. Nós estamos dando oportunidade para todas as pessoas. Quem não tinha, agora tem. É para todo mundo. É realmente o programa universidade para todos. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, Ana, parabéns. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, La Sálvia. Se você quiser saber mais, basta acessar o site do Ministério da Educação. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto